E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, estamos de volta aí com o nosso ETS 2, fechando o mapa 100%, só que tem uma novidade pra vocês aí. Quem acompanha a gente lá no grupo, eu já postei fotinho mostrando lá. Eu tô organizando aqui os mods já, galera, de todos os mods da 3Games que tem em nosso site, tá? Pra ele aparecer desse jeitinho pra vocês na hora que a gente atualizar. Eu tô atualizando todos os mods, beleza? Assim que estiver pronto, vai estar no site pra vocês fazerem o download, ok? Fica assim então? Então, vamos nessa aí, ó. Tá vendo aqui? Se a gente clicar aqui em informações, ó. Você pode deixar como favorito, ó. Com a estrelinha você deixa como favorito. E a informação, ele fala o que que é, ó. Câmera traseira mais afastada para a versão 1.19. Canal 3Games e assim por diante, beleza? São os atores. Autores, atores. Vai fazer cinema agora? E a categoria, ele fala qual categoria que é, certo? Então, vamos nessa aí, que a viagem é um pouquinho grande. A gente vai trocando uma ideia bacana lá, né? Então, tá salvo aqui. Vamos aqui, continuar. Eu peguei uma viagem pra outra nova... Uma das outras novas cidades que saiu ali do lado ali da Gong Este ali, né? Vou mostrar pra vocês aqui no mapa, ó. Então, tá aqui, ó. A gente tinha ido pra cá. Conforme eu falei, eu peguei um caminhão alugado. Não tô usando o nosso, que o combinado com vocês é usar o nosso caminhão. E jogar aonde levar a carga, né? Só que como são essas duas novas cidades, eu quero ir lá apresentar pra vocês. Então, quem não assistiu a gameplay passado, assista que a gente tá indo pra essa cidade aqui, ó. E agora a gente tá saindo daqui e vindo pra cá. Beleza? Então, vamos nessa aí, que essa aqui é uma nova cidade. E a gente tá carregando carga de açúcar. Já foi apresentado no canal. É do pack de carga da Tles Games. Quem tá chegando agora no canal, se quiser fazer o download, aguenta um pouquinho. Não faz o download agora não, porque vai ser atualizado o jogo e a gente tá atualizando as cargas. É essas daqui, beleza? Então, vamos entrar aqui. Tá partida no marvadão aí. E vamos nessa aí, né? Vem com o tio aí. Vem com o tio. Eu vou bater na parede, quer ver? Saca só. O carro não é... O caminhão não é meu, eu não tenho importância. Sacanagem, hein? Deixa eu só tirar esse GPS aí daqui. Que eu esqueci de colocar o outro lá e não tá funcionando. Eu não ativei o outro. Eu não vou ativar agora, né? Então, vamos nessa. Depois eu ativo ele lá bacanão. Bom, antes de começar a gameplay, já vou deixar meu forte abraço a todos que vêm acompanhando o canal aí. Deixando o seu like marotão. Compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais. Favoritando o vídeo. O meu muito obrigado. Valeu mesmo. Bora socar o dedão nesse like aí, beleza? Bom, notícia a gente não tem. O jogo, se não me falha a memória. É... A hora que eu fui abrir, ele não queria abrir. Eu fui vendo aí sim. Ele tava sendo atualizado. A pressa de gravar, eu acabei não... Não... Vendo a versão. Que versão que foi. A versão era 1.19.11.S. Eu acho que era isso mesmo. Então, eu não sei pra qual versão que foi, tá? Peço desculpa pra vocês aí. A pressa é inimiga da perfeição. Mas fazer o que, né? O tempo tá corrido. E graças a Deus, né? Muito trabalho. Então, tem que tocar o barco, né? Agora, eu vou dar uma verificadinha depois. O que que eles fizeram na atualização, né? Que foi feito um pequeno update aí. Pra ver. E depois eu devo tá falando em uma outra gameplay pra vocês. Beleza? Se houve alguma modificação. Que às vezes é só correção de alguns bugs. Que nós que somos os testers, né? Todo mundo que coloca lá público e teste. É nós que estamos testando. A galera reporta lá. E acaba eles atualizando rapidamente. Pra ver se some o bug, né? Então, pode ser que seja coisinha boba. Vamos passar devagar aqui pra não tomar multa. Ih, começou a chover, rapaz. E eu vou socar o chinelo aqui. Que é longa. E a gente não quer que a viagem fique... Muito longa aí, né? E a maioria da galera assiste 4 minutos de vídeo. 5 minutos de vídeo e fecha o vídeo, né? Infelizmente. Então, vamos nessa. Novidades, conforme falei, não tem nada. É só isso mesmo. Jogos novos no canal também não tem nada. Não tem nada pra ser lançado. Assim que tiver lançado algum jogo bacana. Podem ter certeza que pelo menos um vídeo eu trago aí pra vocês no canal. Certo? Vamos ver sujando um tombo esse caminhão aqui, hein? Porque eu vou andar até o limite que o caminhão deixar, hein? Então eu não ando mais porque eu tô com o pé tolado aqui em 11ª marcha. E não vai. Não é porque eu não quero, não. É porque o caminhão não vai mesmo. Vai, andante! Péssima segunda. Galera, acho que tá de férias ainda na escola, né? Bem bacana aí. Deve terminar o final do mês aí. Ou mais radar aqui. Vamos devagar pra gente não tomar multa. Porque a galera falou assim, pô, Jean. Aí, ó. Tomei multa. Olha o radar aí. Nem vi. Agora já foi. Fazer o quê? Agora vai, vai. Foi que nem um brinco, né? Foi a cabecinha e vai tudo. Ô, louco. Se não, Jean. Se não. Ah, lembrando a galera aí. Já vou deixando meu forte abraço aí. Melhoras pro nosso amigo Lucas, né? Lucas Cândido, que vem fazendo um trabalho legal pra vocês aí com os mods, né? Que ele tá fazendo um tutorial pra vocês do Blender, né? Galera, e ele não postou mais vídeo lá. Porque, conforme eu falei, eu também tô sem tempo. Quase não entro lá pra conversar com a galera. É... O Lucas ficou meio doente aí. Tava internado. E eu não tava sabendo, galera. Aí, o... Foi o Carlos Nery. Um dos nossos amigos aí, escrito, né? Que mandou essa mensagem pra mim no Facebook. Se eu não tava sabendo do Lucas. Que ele viu que eu não tava... Entrando lá no Red Cal com a galera. Eu falei que não. O Lucas tava internado. Ele também não soube explicar pra mim o que que era. Então, ô Lucas. Força aí, meu amigo. Deus quiser, não é nada. E o Carlos falou também pra mim que ele já tinha saído, né? Então, não deu tempo pra eu entrar lá pra trocar uma ideia com o pessoal. Pra ver o que que rolou. Então, galera. Deixar no comentário aí. Hashtag Força Lucas, né, galera? Pra dar uma... Uma alegria pro nosso amigo aí, né? Pra ver, mostrar... Mostrar pra ele que vocês, o canal 3Games, né? Gosta dele também. Porque é ele que traz essas novidades pra vocês aí. O truque que ele fez, né? Os mods que ele ajuda eu a editar. E a gente não cobra nada de vocês. A gente faz, conforme eu falo, faz por paixão, né? E a única coisa que a gente gostaria aí é que vocês dessem sempre força, né? Não precisa nem falar como. Então, força aí, Lucas. E assim que sobrar um tempo pra mim, o tempo que me sobra, eu tô gravando os vídeos. A maior correria pra mim. Mas, eu espero que não tenha existido nada de grave, né? Se Deus quiser. E... Já você tá de volta com a gente aí. Pode ter certeza disso, meu amigo. Beleza? Então... Foi por isso que eu toquei aí no nome do Lucas também, né? Porque ele é amigo, amigo. A gente não esquece. Em nenhum momento, galera. E... Dá satisfação pra vocês aí. Eu tô falando pra galera se inscrever no canal dele lá. Que ele tá fazendo um tutorial de Blender lá, né? Quem tá chegando agora no canal, não sabe e gosta de fazer mod aí, ó. Tá na box. Tá na nossa box do lado aí. Canal parceiro. LC Tutors. Ou LC Tutoriais. Ele não postou mais vídeo. Não soltou mais vídeo. Porque ele tava internado, tá? Então... Aguenta as pontas que já já vai que sair mais vídeo pra vocês aí. Se Deus quiser. Pode ter certeza. Valeu? Tá tempinho fechado. Mais radar. Vou tomar multa aqui. Complicado andar devagar. Trezentos e poucos quilômetros. E tamo indo, galera. Vinte e três por cento. Falta pouco. Só falta setenta e... Setenta e sete por cento pra fechar. Será que o Jean fecha até o final do ano? Vai vendo. Ó. Mais um radar aí. Deve ser aqui, ó. Não dá pra ver o radar. É um radar escondido, cara. Eu peguei esse caminhão aqui. Nem vi como que tava o combustível dele. Não. Tá no meio. Tá bom. Falta... Cento e cinquenta e um quilômetros. Quero trezentos e pouco. É que andamos bem. Bem e mal. Branazão da Antártica. Ó a Fusqueta. Ó a Fusqueta, hein? Aqueles caracol lá me confunde, cara. Não sei se aí entra antes, passa por baixo. Tô viaduto. Ah, vai passar por baixo. E depois vai... Vai não. Bati, bati. Tombei, tombei. Tá, segura já. Um por cento de dano na carga. Sabia. Me enganou. Deixa eu ver como é que tá a carga. Sabia, galera. Muito embalo. Quer ver como danificou a minha carga? Com certeza danificou. Complicado, cara. Não vai parar de vir em carro, não? Ai, tio. Aí, beleza. Obrigado. Caminhão não abre. Essa carga é grande. Quero ver minhas cargas ali, mano. Ah. Ó, dois por cento de dano. Nossa. Dois por cento de dano no cavalo. E seis por cento de dano na carga. Ah, magoei, magoei. Maguei, cara. Só de raiva agora eu vou tuchar mesmo. Ô, louco. Dá uma raiva porque no GPS... Tava marcando que tinha mais rodovia. Pra mim tinha que entrar ali. Lá na frente, né? Quer dizer, né? E a entrada era logo em cima. E o caminhão tá com tonelada. Você não freia de uma hora pra outra. Não adianta. Foi reduzindo aqui e não segurou, não. Ah, desanima, gente. Vai parte, né? Fazer o quê? Pode chorar, não. Sorte que eu não tombei, né? Se eu tombasse aí, tem que ir pra oficina. Caminhão fica morrendo toda hora. Só faltava eu passar ali no trilho do trem ali. Ó, a cancela é fechar em cima da carga. Já aconteceu isso com vocês? Fecha o seu caminhão, voa. Aproveitei que eu tava mexendo com o mod também, galera. Eu uso o mod aí do pack de trafego da Jayce Cat, né? Que coloca esses ônibus aí na rodovia. Tem os carros brasileiros. Já converti ele também pra 1.19. Ele funciona, tá, galera? Quem tem ele, ele funciona. Mas ele começa a dar um monte de erro no painel administrativo. Porque foi mudado, conforme eu falei, alguns comandos na death do jogo, né? E eu arrumei todos esses comandos. Aí ele não dá mais linha vermelha no painel administrativo. Não gera o lag, né? Parece que o Jean fica meio quietinho agora. É, ficou desanimado por causa de ter batido o caminhão. Não fica assim não, Jean. A galera vai compreender. Você é barbeiro. Alô? Ah, que nem aqui, ó. Olha lá, fechado ali. E no mapa mostra que tem caminho. E eu acabo errando. Tá pesado esse negócio aqui, hein? A gente vai descobrir a nova cidade aí, né? Vamos ver. E aí Amém. Ó, outro curvinho fechado lá na frente, ó. Se eu não tomar cuidado, eu tombo. Ó, porque não segura. Carga pesada. Ô tio, vai, 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 vai tio, vai tio. Bati. Ô, janta que tá hoje, hein, galera. Infelizmente. Ó lá. Hoje não é o dia do Jean. Hoje não é o dia do Jean. Parou de chover, vai arranhar o parabrisas aí também, Jean. É. Hoje a gente tá com zica. Ah. Tá zicado. Essa carga também é difícil transportar, né? Ela é muito longa. Olha aí, ó. Ela é muito, muito longa. Não coloca o desculpa na carga, não, Jean. Você que tá barbeiro mesmo. Ah. 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 Acho que tamo quase chegando já. Daqui tá dando pra ver o... O ponto de entrega lá já, né? Nadar aqui? Não tem, né? Os gasolinos, só. Bora aprender. Aí, ó. Não sei o nome dessa cidade, certo? Parar um pouco longe se vir o ônibus aí. Não bater na gente igualzinho a gameplay passada, né? Bondão foi fazer a curva e eu parar no semáforo e veio de frente comigo. Deu no meio do meu caminhão. Pouco barbeiro. Aí, ó. Busão aí. Sai pra lá. Colocar o GPS cego já, né? Ah. Agora a gente pode colocar o GPS cego aqui, ó. Aí, ó. É o novo comandinho que eu falei na gameplay passada, né? Que agora modifica o painel também do caminhão GPS. A gente pode colocar o GPS cego ali. Ó, o GPS cego de cego não tem como errar. Essa carga é grande, eu quero ver me parar aqui. Acho que eu parei meio errado, hein? Completamente errado, quer dizer. É. Paidade prima aqui, ó. Aí, ó. Já deu. Vamos descarregar, então. É isso aí. Bom, batidas acontece razoável. Nunca tinha acontecido sem comigo. Vai fazer o quê? Bom, já sabe. Quem curtiu o vídeo, aquele joinha. Compartilha o vídeo. Favorita o vídeo. Pra ajudar aí o nosso canal. E quem não for inscrito, só clicar no botãozinho abaixo aí, ó. Pra tá se inscrevendo. E tá acompanhando o canal. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Valeu. Fui. Um forte abraço a todos. 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 Um forte abraço a todos.